Olá, tudo bem com você? Se você bateu, caiu ou torceu, está com dor no braço, na mão, na perna e no pé Ficou com uma parte inchada, tem dificuldade de movimentar o seu membro ou de pisar Não fique em casa e procure um hospital ou um ortopedista próximo da sua casa Pra você ser atendido, essa história de ficar em casa, se você teve uma fratura Ou tem uma suspeita de um membro fraturado, é muito grave Você não pode deixar de procurar uma assistência médica pro seu caso, tá? O serviço de ortopedia e traumatologia nos hospitais está funcionando e aberto Lógico, com uma capacidade reduzida Mas, se você tem uma suspeita de fratura, é importante você procurar um hospital e não ficar em casa Para com essa história de ficar em casa Isso aí, a gente já viu que não funciona muito bem, né? E pode te prejudicar, então eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia No vídeo de hoje eu vou te falar pra você não ficar em casa se você teve uma suspeita de fratura É muito importante que você procure um hospital o mais rápido possível E não fique com o seu membro quebrado e eu vou te explicar por que isso O objetivo desse canal é justamente te trazer mais informação Se você estiver gostando, deixe seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão Esse ano foi muito difícil para todo mundo, inclusive para nós médicos, para os pacientes E novo também, onde a gente teve que se adaptar, fazer diversas mudanças Tanto no atendimento, como conhecer o Covid agora durante essa pandemia E durante esse ano eu vi muitos pacientes que deixaram de procurar um hospital O médico, no caso o ortopedista E tiveram o seu problema ortopédico piorado ou agravado Podendo inclusive ter ficado com sequelas para o resto da vida Tanto o acompanhamento quanto a emergência na ortopedia Elas estão funcionando durante a pandemia Não com a mesma capacidade, lógico que se escolhe os casos mais graves Para dar um acompanhamento mais adequado Mas eles estão funcionando O que está suspenso agora no momento que eu estou fazendo esse vídeo São em alguns lugares, dependendo da cidade, do estado São as cirurgias eletivas Porque essas pessoas podem esperar para operar Agora no caso das fraturas, das emergências ortopédicas, dos acidentes Eles continuam acontecendo, as pessoas continuam caindo Quebrando, os acidentes continuam acontecendo E isso não pode parar Isso está funcionando e é importante Se por um acaso você bateu, caiu, acha que quebrou Não está conseguindo usar aquele membro Não espera, não espera dois dias, três dias, uma semana, duas semanas Procure um hospital com um ortopedista Para você poder fazer os exames, seja radiografia, tomografia computadorizada Para você poder fazer o diagnóstico e ter o tratamento adequado Se você não quer ir ao hospital, ainda existe a alternativa de fazer uma consulta online Sem sair de casa O Conselho Federal de Medicina já regulamentou essa modalidade de atendimento E inclusive a pressão de medicamentos, exames, atestados, laudos Entre outros documentos que o médico pode estar fazendo No caso o médico não vai poder te tocar Mas ele consegue fazer algumas manobras Existem alguns sinais E em alguns casos até ele vai precisar te encaminhar Daí para o hospital mesmo Então vai te pedir exames Você vai fazer os exames Vai voltar E aí consegue fazer a consulta Em alguns casos resolver o problema Se não precisar de cirurgia Ou de alguma imobilização Ou manobra específica Em outros ele consegue prescrever Um Matala Robofood, por exemplo Ou uma órtese E aí fazer o seu tratamento Se você tiver interesse em marcar uma consulta online É super simples Basta apenas clicar no botão No link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você poder marcar a sua consulta E o recado que eu queria deixar para você Por favor, não fique em casa Se você acha que quebrou alguma coisa Uma fratura simples Que poderia ser tratada apenas com um gesso Ou uma imobilização Ou uma cirurgia mais simples Caso ela não seja diagnosticada Você fique mexendo Ela pode desviar Pode inclusive agravar essa fratura Uma fratura que não precisava de cirurgia Agora precisa por conta disso Ou então Uma fratura que precisava de uma cirurgia simples Como um parafuso Ou alguma coisa Pode até precisar fazer uma prótese Dependendo do caso Por isso Não espera Não aguarda Para saber mais Acessa o link aqui na descrição do vídeo Marca lá a sua consulta Se você quiser fazer o acompanhamento Também online Ele pode ser feito Às vezes vai sair até mais barato Do que você pegar um Uber E ir até o hospital Gastar tempo Estacionamento Desgaste Quando você pode fazer Tudo isso online Então Acessa o link na descrição do vídeo Se tiver qualquer dúvida Deixe um comentário aqui também Não deixe de ir no hospital Se precisar Vai Porque a emergência ortopédica Ainda está funcionando O importante é não ficar Sem atendimento médio Um atraso Em um tratamento Pode significar Um problema maior Para você no futuro Eu espero ter te ajudado Um abraço E melhores para você